Olha só, você pode estar passando pela pior crise da sua vida, onde muitas coisas estão fechadas, muitas portas se fecharam, muitas coisas deram errado. É ou não é verdade? Mas sabe o que Deus diz pra você hoje? O céu está aberto pra você. Muitas portas podem terem sido fechadas na tua vida, mas as portas dos céus continuam abertas pra você. E é de lá que vem a tua providência, aleluia. Então pare de buscar providências ao seu redor, porque a tua providência vem do céu que está aberto pra derramar bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Se você crer, recebe com muita fé, em nome de Jesus.